Curta as mixagens dos melhores DJs e o Macapá! Pop Rock Quinta Pop Rock E mais banda ômega 3 Quinta Pop Rock é no Parlamento No Parlamento Quinta Pop Rock Venha para a melhor quinta de Macapá Quinta Pop Rock é no Parlamento No Parlamento Pizza com borda, pizza mista, bolognesa, calabresa Zero grau, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 8, 8 Picanha fatiada, chapa mista, filé com frita Zero grau, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 8, 8 Camarão rosa, filé de peixe, filé de frango, peixe a delícia Zero grau, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 8, 8 Calzone, talharim, filé na chapa, peixe na chapa, filé parmegiana Não tem igual, pizzaria zero grau Então toda razão Que meu irmão faz na cidade Como você despeis de um guão e como faz na minharadora Quando você descova no passado Como você despeis de um quotidiano Estou faltando um desertinho E uma noite de frango Tão lindamente Vem com a presença alemã Como làshu-ry. Sobre o dia Forró do Sítio Nesta sexta é casa cheia na saudosa Maloca Com cinco atrações Rafa, Janete Silva, Júnior dos Teclados, Mauro Crota E direto de Belém do Pará O príncipe do bolero, Igor Marques Camarotes pelo fone 8114-2831 É nesta sexta na saudosa Maloca O Clube da Saudade Confirmado! O novo Cine Imperator apresenta Hoje às 19h21 O explosivo filme A Hora do Rush 3 Dublado com Jack Chan Estreia hoje às 21h Nunca é tarde para amar Com Michelle Pfeiffer E atenção garotada Continua em cartaz Hoje às 17h19 Puts! A coisa tá feia Ingresso promocional R$ 63,00 Vou que responda Você prefere ganhar um carro zero Três motos Ou vários prêmios surpresas Então dê uma oportunidade para a sua sorte Participe da promoção Super Chance Santa Lúcia Com apenas R$ 30,00 em compras Você já está concorrendo a um carro zero Três motos E vários prêmios surpresas No raspa raspa Só tem o dia 31 de dezembro Promoção Super Chance Santa Lúcia Aqui você tem mais chances de ganhar Apresenta Maracá Music 2007 Nove, dez e onze de novembro Noveio do mundo Maracá Music Comenta altas Simbalada Perla Bom disco Na de noite Exalta samba Kingpão E forrocho Moral Maracá Music 2007 Caia na folia Confirma o seu avatar E concorra um Fiat Vale zero quilômetro E mais uma moto 125 na linda Maracá Music 2007 Patrocínio Correios Mandou Chegou Amanhã pode ser um dia de sol Pode ser um dia de chuva Pode ser um dia de prova Ou um dia de futebol Ou um dia pra não sair de casa Seja como for O dia vai começar do jeito mais gostoso Com cheirinho e sabor do melhor café Santa Clara A gente faz o melhor café E você? Confirmado O novo Cine Imperator Apresenta Hoje às 19h21 O exclusivo filme A hora do Rush 3 Dublado com Jack Chan Estreia hoje às 21h Nunca é tarde para amar Com Michelle Pfeiffer E atenção garotada Continua em cartaz Hoje às 17h19 Puts a coisa tá feia Ingresso promocional R$ 63,00 Nesta sexta é casa cheia na saudosa Maloca Com cinco atrações Rafa Janete Silva Júnior dos teclados Mauro Cota E direto de Belém do Pará O príncipe do bolero Igor Marques E sem aquela distância E sem aquela distância E sem ouvir Perfume de Garde Cavarotes pelo fone 81, 14, 28, 31 É nesta sexta na saudosa Maloca O Clube da Saudade Começa agora pela TV Tucuju Canal 24 O programa de maior audiência das tardes amapaenses Programa Janete Silva Show Mais de 100 mil telespectadores Assistindo o único programa Ao vivo com mais de 3 horas De duração no ar E agora A rainha da televisão amapaense Janete Silva Olá, quarta-feira Dia de parra Dia assim de você dançar De você curtir o programa Janete Silva ao vivo Aqui pela sua TV Tucuju Canal 24 Eu aproveito já dando assim O meu boa tarde A todos vocês De Santana De Fazendinha Pessoal também aí De Igarapé do Lago Curiaú Mazagão Anauirapucu De todos os cantos Da nossa cidade Pessoal do Coração Também o pessoal Que mora aí Na redondeza Da Lagoa dos Índios Pessoal do Boné Azul Meu beijo pra vocês Curralinho também Bom, Casa Grande Pra todas as localidades O meu beijo Todo especial O nosso boa tarde Pra vocês O programa hoje tem Assim, olha Como convidado especial Ele, o nosso querido Galã Mauro Cota Mauro Cota Que vai mostrar hoje Assim O especial Com os seus maiores sucessos E também já mostrando Algumas músicas Do seu mais novo CD Hoje também nós temos Ele, o galã Da saudade Rafa Aqui Pra alegrar a sua tarde E eu queria dizer também Que nós já estamos Quase no finalzinho do ano Então, como nós estamos Já chegando ao final do ano Eu trouxe pra vocês Assim, né Também algumas simpatias Eu não sei se vai dar tempo De falar hoje pra vocês Mas simpatia pra você Entrar o ano bem Você quer entrar o ano Com dinheiro cheio da grana O que você pode fazer Você já vai se preparando Porque às vezes A gente anuncia Próximo já Da passagem de ano E aí você vai procurar Não acha mais Então pra você comprar Com antecedência, né Então também Eu fiz aqui pra vocês O perfil Do beijo Pra cada signo Você quer saber Como é Que o ariano beija Será que ele é quente Será que ele é frio O peixe O pisciniano Será que ele beija bem Será que ele é aquele tipo Assim que beija Sem graça Pra dedéu Pois é Tem o perfil aqui De todos os signos Dizendo quem beija melhor Hein Tá bom Isso tudo é pra você Mas antes A gente vai ouvir aí O boa tarde também Da nossa Miss Amapá Globo N.E.L.E. Tudo bom Boa tarde Tudo bom, Janete Boa tarde, Janete Boa tarde A todos os nossos Telespectadores Pra mim é uma grande Satisfação Tá dividindo mais uma Tarde com vocês Que Deus abençoe A família de todos E não saia daí Porque com certeza O programa vai ser Maravilhoso hoje Ok Então olha Eu queria dizer também Pra você Que amanhã é dia do aposentado Hein Amanhã é dia do aposentado E você que Que ganha aí A sua aposentadoria Já pega essa Essa graninha Separa uma partezinha Pra ir pra Saudosa Maloca Porque na Saudosa Maloca Sexta-feira Você que tava cobrando Quando é que você vai cantar, Janete? Quando você vai cantar Que eu quero ir na Saudosa? Então chegou o dia, né? Sexta e sábado Eu vou tá lá na Saudosa Maloca Cantando pra você Juntamente Deixa eu ver com essa galera Aqui na sexta-feira Júnior dos Teclados Janete Silva Depois vem Jorginho dos Teclados Rafa e Mauro Cota Que é mais do que isso, hein? É tudo de bom, não é? Então, olha só Quem começa a festa É claro O DJ Tomate Logo em seguida Entra Júnior dos Teclados E no rabinho do Júnior dos Teclados Entra eu Já, né? É, no rabinho do Júnior dos Teclados Jorginho dos Teclados Depois o Rafa E Mauro Cota Essa galera toda É na sexta-feira Agora olha só Pra sábado Sábado Quem começa a festa É ele Rafa O nosso Galã da Saudade Logo em seguida Eu, Janete Silva, né? Depois vem Antenor Lopes Rodolfo Santos E Jorginho dos Teclados Então Essa é a programação Pra sexta e sábado Na Saudosa Maloca Então, portanto Você que é aposentado Vai receber amanhã Seu dinheirinho Já guarda aquela pontinha Pra comprar o seu ingresso Mulher Até meia-noite Só vai pagar cinco reais Né? Então Você já sabe Que é tudo de bom E tem que chegar cedo A gente já começa também O programa De hoje Agradecendo a todos Os nossos patrocinadores Né? Vamos agradecer aqui A pizzaria Zero Grau Que é a melhor pizzaria E restaurante de Macapá Distribuidora Qualimaxi Distribuidora de produtos Assim de máxima qualidade Né? Que tem agora O novo Ar-chocolatado em pó Qualimaxi Que é uma delícia Já está todo mundo Né? Deliciando O ar-chocolatado Qualimaxi Instantâneo É, é uma delícia Também supermercado Em Santa Lúcia Com essa super promoção Né? Super chances Santa Lúcia Com sorteio Dia 31 de dezembro Já está chegando pertinho Né? Dia 31 de dezembro Um carro e três motos Para você CDN Distribuidor dos produtos Arco no Amapá Agora Agora mais um lançamento Pá novo Uma geladeira Uma geladeira Um microondas Qualquer coisa De novo Né? Para você passar o ano novo Assim Com novidade na sua casa Aí lá na Credilar E você encontra Pode comprar com o crediário próprio Tá bom? Também loja parceria É a loja que veste As pessoas mais bonitas De Macapá Loja parceria Também veste Jack Silva Daqui a pouquinho Tem Jack Silva Aqui no programa Saudosa Maloca Também SM Record Que já está funcionando Né? Para fazer o seu CD Original Né? E o novo Cine Imperato Que continua Com o filme em exibição Né? O filme Que está fazendo O maior sucesso Para a garotada Né? Continua A festa do Patinho Feio Né? Que foi abandonado Pela mãe Criado pelo Ratinho Continua Às 17 horas É isso? Às 17 horas Né? Mas olha A gente vai chamar o VT Para você conferir aí Porque estreia Na sexta-feira Desbravadores É mais um lançamento Do novo Cine Imperato E olha Ele está sendo exibido Nos maiores cinemas De todo o Brasil Também tem mais Olha Chegando logo logo Né? Vira-lata É O Super Cam Cara Vai chegar aí Olha O Super Cam É o Vira-lata Lá no novo Cine Imperato E olha Vou fazer o seguinte Vou mostrar para vocês Aí o VT Que aí você confere Tá bom? O VT aí Dos Né? Desse filme aí Maravilhoso Desbravadores Que estreia Sexta agora Vamos ver aí Cris Ai Run and you may live Fight them You will die What will you do? Kill as many as I can Tchau Tchau Abertura É isso aí Então essa é a programação aí do Lovo Cine Imperato, pra sexta-feira Debrava Dores, não é? É um super filme aí que está em sucesso em todo o Brasil e já chegou aqui Macapaz estreia nesta sexta grande lançamento lá no Novo Cine Imperato, então aproveite pra você curtir essa grande programação pra sexta-feira agora lá no Novo Cine Imperato e eu queria avisar pra vocês que tá chegando também aí o Vira Lata já essa semana, ainda não, né? Na outra semana veio o Vira Lata também tá chegando aí, Super Bad pra você e o Rafa já chegou ouviu? E avisar pra vocês que o Rafa já tá aqui, Mauro Cota também o nosso galã que vai fazer assim um super show, falei pra vocês olha, hoje ele vai tá mostrando aqui os seus maiores sucessos no nosso programa e sexto e sábado lá na Saudosa Maloca não é? Mauro Cota na sexta e Rafa sexto e sábado também tem Jorginho dos Teclados, Júnior dos Teclados Rodolfo Santos e Antenor Lopes e eu, eu também vou cantar essa semana, né gente? E vocês vão pra lá me ver, não é? eu queria comunicar, é eu queria comunicar, você pode perguntar agora e cadê o Príncipe do Bolero? foi que houve? é o seguinte, é que o Príncipe do Bolero tava previsto pra chegar amanhã mas os aviões estão todos lotados os hotéis de Macapá também devido aí o grande evento que tem esse final de semana de Maracá 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 então quer dizer muitos turistas tá lotado os hotéis e os aviões também e quem vem no lugar do Igor Marques é ele o nosso fenômeno de Santana Jorginho dos Teclados então maravilha, não é? você vai curtir amanhã ele aqui no nosso programa e você já pode passar aquela sua mensagem de texto pedindo a sua música pra amanhã pra hoje pro Rafa também pro Mauro Cota aproveite, gente e faça a sua festa ok? olha sexta-feira agora sexta-feira agora nós estamos aí entrando na Lua Nova sexta-feira a partir de oito horas da noite e três minutinhos quem quiser fazer a dieta da Lua dieta da Lua pra emagrecer então já sabe sexta agora tá? sexta agora oito da noite a partir de oito da noite até oito da noite de sábado você não pode comer nada só beber só beber não beber não refrigerante e bebida alcoólica de nenhuma marca somente somente líquidos só líquidos não água de coco água, leite né? sucos vai ter vai ter lá na sala bastante água pra vocês cerveja não pode whisky não pode vinho pode não pode não pode nada 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 então eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho não pode não pode bom pode você ligar pra cá então você quer ligar pra cá saber teu signo não é? pedir a sua música passar sua mensagem de texto aproveite que eu quero fazer assim olha hoje um programa bem alegre bem pra frente eu a NL e daqui a pouquinho também o Jack Silva deve estar chegando né? bom então aproveite eu tenho cortesias aqui do que NL? cortesias hoje nós temos de quem? pois é Janete hoje você telespectador pode ganhar cortesia para saudosa maloca cine imperato beat country club forró do sítio o show do fruto sensual que será sábado no planetário DVD do JM em pancadão CD da banda tá na cara CD do Bruna e Trio CD da banda calipso toma tem tudo isso aqui não é? então legal tá aí cortesias para forró do sítio cortesias para banda fruto sensual vai ser no planetário é isso? sábado lá no planetário forró do sítio saudosa maloca beat country club que tá com a banda fruto sensual no domingo também CDs daqui não é? e falta também NL ingressos para o cinema o novo cine imperato com ingressos também para hoje que continua em cartaz hoje lá no novo cine imperato nunca é tarde para amar olha o povo de Macapá tá demonstrando assim que tem muito amor pra dar e essa sessão aí nunca é tarde para amar que é às 17 não é às 21 horas essa sessão né tá dando muita gente tá lotando essa sessão de nunca é tarde para amar também tem a hora do Rush 3 Rush 3 né a hora do Rush 3 dublado com Jack Chan e essa maravilha aí né putz a coisa tá feia putz a coisa tá feia pro meu patinho hein vamos ver o VT aí do novo cine imperato confirmado o novo cine imperato apresenta hoje às 19h21 horas o explosivo filme A Hora do Rush 3 dublado com Jack Chan estreia hoje às 21h Nunca é tarde para amar com Michelle Pfeiffer e atenção garotada continua em cartaz hoje às 17h19 horas putz a coisa tá feia ingresso promocional R$ 63 tá aí então a programação pra hoje e agora a NL acabou de dizer que hoje ela vai assistir qual você vai assistir Nunca é tarde para amar e Nelen pode ser Janete eu vou escolher ainda dá vai escolher todos são bons não é todos são bons eu pensei que você ia escolher o patinho feio putz 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 a coisa tá feia mas é é isso daí pra você levar sua criança então tudo de bom não é é o seguinte Mauro Cota já está aqui já está tudo prontinho vamos atender a primeira ligação já já chamo Mauro Cota pra vir cantar pra gente tá alô alô boa tarde eu falo com quem boa tarde Giovana Giovana Oi qual é o seu bairro Congóge Giovana do bairro do Congóge não é isso tudo tranquilo com você tudo sentiu minha pauta ontem ontem senti sua pauta Janete você não gostou o Jack estava aqui no meu lugar tão bonitinho é ele é muito bonito mas eu tenho a NL não estava aqui você é estrela pois é não é então Giovana você está afim de descolar uma cortesia para o seu final de semana Janete você não sorteia o chocolate ainda não não tem chocolate hoje não porque aqui em casa tem três crianças e ela ficou me pedindo aqui aquelas amostras no telegram agora a gente já está fazendo propaganda do chicle de bola puxa é acabou o chocolate tá bom minha linda você quer descolar uma cortesia aí não o CD da Banda Calipso ah você quer ganhar o CD da Banda Calipso tudo certo então eu vou fazer uma pergunta para você se você acertar você leva o CD da Banda Calipso tá bom tá sem ajuda você tem que tá prestar bem atenção para acertar a resposta dizer a resposta exata para mim tá certo olha a pergunta é o seguinte é a pergunta de décima terceira não é isso Cris o que é delíquio o que é delíquio alternativa A delíquio é o mesmo que derretimento aí tem a letra B delíquio é a mesma coisa que um desmaio né e letra C delíquio é um brilho intenso qual resposta é a exata Giovanna presta bem atenção tá e fala qual letra A B ou C é a A letra A é então vamos perguntar para Cris Cris qual é a resposta exata Cris desmaio delíquio significa desmaio a pessoa que desmaia cometeu um delíquio nem eu sabia disso olha nem eu um delíquio né ok então olha vamos deixar para a próxima vez você acertar tá obrigada pela sua participação tchau obrigada aí Giovanna bom é o seguinte olha tá chegando aí né o filme mais esperado do ano já passou não é o filme é Mauro Cota um beijo para você tá gato olha já passou aquele filme infantil como foi o nome daquele primeiro filme seu Raul Ratatulli né aí a Aline fala Ratatulli 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 Rata não sei mais o que aí depois vem o patinho feio com o rato de novo aí quer saber de uma coisa para pegar o rato né e o patinho feio sabe quem vem aí o vira lata o cachorro que voa você quer ver como ele voa mesmo quer ver eu vou mostrar o trailer para você aí o VT do filme o vira lata olha é o maior sucesso em todo o mundo não é só no Brasil não é no mundo inteiro esse filme vem dublado e você não vai perder de jeito nenhum quer ver Cris mostra aí para a gente vamos lá atenção garotada vem aí no novo Cine Imperator o filme de maior sucesso mundial vira lata o super cão todo problema acabou isso garoto o cachorro dele senta rola e fala dê a sua comida para o cachorro acidente de proporções caninas eu nunca corri tão rápido assim um herói em treinamento precisando de uma identidade secreta desde que eu não fique ridículo eu estou de pé eu não sinto minhas pernas acabou o bar sinistro é isso aí o melhor amigo do homem será o pior pesadelo do crime todo problema acabou o vira lata chegou cão que ladra não morde que estranho sabe você não vê cachorros brigando por dinheiro e você não vê gente cheirando o bumbum do outro muito cheio mas rapaz tá vendo aí então não falei pra vocês esse cachorro é o verdadeiro vira lata faz de tudo até voar ele voa viu então tá aí pra você não perder fique de olho logo logo vai estar estreando aí no novo Cine Imperator o vira lata ok bom mas vamos chamar então né Mauro Cota tudo prontinho já Mauro Cota tudo certinho vamos pra mais uma ligação alô alô eu falo com quem Maria José Alves Maria José Alves tudo bem qual é seu bairro tudo Congóis bairro do Congóis Maria José isso é isso e aí como é que foi seu final de semana tudo bem foi ótimo e já tá preparando pra sexta-feira pra sexta-feira você vai pra onde pra Saldosa você vai lá pra Saldosa já tem seu ingresso já já ganhou ontem ganhei ontem foi já tô ganhando outro hoje de novo aí você já quer ganhar outro hoje é é isso tá certo então olha você também quer saber teu signo é queria qual é teu signo é Ares signo de Ares e você você sabe qual é o seu anjo protetor e o santo protetor você sabe não não porque quando a gente vai rezar a gente reza pro anjo da guarda também não é é aí a gente pede ajuda pro anjo da guarda e não sabe qual é o anjo protetor e cada signo tem o seu anjo protetor assim como também tem o santo protetor né se você quiser acender uma vela pro seu santo pedir alguma coisa pra ele você já sabe qual é o seu santo olha o Mauro Cota tá dizendo que o dele é santo expedito né o meu eu ainda não sei qual é o meu vou saber agora também então vamos ver o signo de Ares qual é como é que tá o signo qual é a vela que ela tem que acender pra ele o anjo da guarda qual é também o santo protetor né e o anjo vamos lá ver o signo de Ares pra Maria José tá bom José pra você que é do signo de Ares bom astral para fazer as pazes com alguém com quem brigou novos ventos sopram a favor da paixão curta bastante a cor pra hoje é creme e o anjo da guarda Samuel o santo protetor São José e a vela que você pode acender para agradar o seu anjo é a cor vermelha tá tudo bem tá certo então São José não é aí o santo protetor e o anjo qual é mesmo Samuel Samuel anjo Samuel né então tá bom e você quer descolar a sua cortesia então para a saudosa maloca é isso não para a bitcout ah você quer ir lá para o bitcout é então tá aqui uma cortesia quero dois ingressos pode ser dois ingressos para o bitcout bom eu vou fazer uma pergunta pra você se você acertar você leva as duas se não acertar não leva oh meu Deus que pena né então vamos lá a pergunta é o seguinte olha fulvo 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 é o que? letra A fulvo é uma cor alguma coisa de cor azulado letra B fulvo é alguma coisa de cor quase negra aí tem a letra C que diz que fulvo é alguma coisa de cor castanho avermelhado qual é a resposta exata Maria José o que é fulvo? ai meu Deus é a letra A, B ou C? olha eu não sei eu vou na B você vai na letra B? hum hein? eu não tenho eu não tenho chance chonte né não não o Mauro Cota não sabe ele já disse ele já falou saliência aqui não eu não sei o que é fulvo eu sei o que é vulva eu não sei mas fulvo ai meu Deus vocês estão aí não sabem imagina eu aqui não dá pra perguntar pra ele ele não é um homem sério entendeu ele só vive na sacanagem ele só pisa naquilo Maria José não é? hum só pisa naquilo se tu vai na letra B ou na letra hum deixa eu ver aqui tu vai na letra B ou na letra C? na C então hum na C na letra C hum valendo as duas cortesias para o Beat Country Club hum Cris qual a resposta exata? ai meu Deus do céu tá lindo só mas se não fosse o Rafa hoje a Nete obrigada e Rafa foi o Rafa que me ajudou foi? então um abração pra ele tá bom um beijo pra você tá? pra você também ok brigadão tchau tchau mas olha só é Mauro Cota boa tarde boa tarde é que tu tá bonita pra caramba bicho cê acha? pô muito mais dos dias que eu tenho te visto é mesmo tu sabe que eu te amo né é verdade não mais do que o Raul não do que o Raul não mais o Raul te ama mais do que eu com certeza essa moça bonita agora né valeu né é não mas não deixa de ser uma moça né né olha o Raul é tá vendo o seu Raul sim o Raul colocou ela aqui justamente pra é pra separar o Raul colocou a NL aqui no meu lado pra te não passar pra cá olha e se eu for pra ali pega mal pra mim olha pois é e se eu for pra ali pega mal pra mim pra ali tu não pode ir não pega mal olha só ali tá bom Mauro Cota tá certo então a gente hoje vai vai mostrar aí alguns sucessos seus né isso uma música nova que eu gravei agora inclusive semana passada você foi a saudosa maloca pra cantar apenas uma hora e quando você pensava que ia cantar os seus maiores sucessos já não deu mais tempo então eu quero que você cante aqui os seus maiores sucessos porque são as músicas que eu amo porque tu me falou que quem manda lá é tu né e o povo não lá em casa ah lá na tua casa lá em casa eu mando lá na saudosa é o Raul ah o Raul ah tá então tá lá em casa só eu disse olha Mauro só uma música eu digo pô quando eu ia cantar minhas músicas né sim mas aí tem que cumprir o horário né uma hora é um no rabo do outro quando terminou uma hora o outro já tá no rabo lá pra entrar entendeu eu tava no rabo de quem tava no rabo de quem de quem ele tava no rabo naquele dia eu não sei ah tu tava no rabo do do Cleissan do Cleissan não o Cleissan terminou ah tá do ah do Fernandinho do Fernandinho foi do foi do da Isa com o Shaolin isso olha a Isa canta pra caramba nunca vi aquela moça não canta muito inclusive inclusive o Shaolin né e a Isa estão de parabéns o Tony Brasil estava lá presente isso e parabenizou muito assim elogiou muito né o desempenho né as músicas que a Isa cantou lá no palco da saudosa tá de parabéns essa moça tá bom então vamos cantar bora é uma música que eu gravei agora recentemente tá nesse meu novo CD quero cantar essa aqui agora hoje dá pra te cantar Desalmada tu e o Rafa já que tu cantou tu e o Valdo César é porque ele não sabe ele não sabe a letra né mas dá assim mas ele não sabe a letra mas é bonita aquela música Desalmada viu é muito bonita já botei aqui pra tocar então vamos cantar agora vamos lá bora bora cantar se você quiser voltar volte logo se quiser recomeçar venha logo porque eu não vou deixar de te amar tão facilmente errar não é pecado hoje vivo perguntando quem de nós foi o culpado muitas vezes percebi mas fingia não queria acreditar que você mentia de repente sem querer remexendo seus guardados eu encontrei frases que eu não escrevi foi então que em lugar do amor uma dor surgiu pra machucar o meu coração que sem pensar se afastou de você foi então que em lugar do amor uma dor surgiu pra machucar o meu coração que sem pensar se afastou de você se afastou de você mas fingia não queria acreditar que você mentia de repente sem querer remexendo seus guardados eu encontrei frases frases que eu não escrevi foi então que em lugar do amor uma dor surgiu pra machucar o meu coração que sem pensar se afastou de você foi então que em lugar do amor uma dor surgiu pra machucar o meu coração que sem pensar se afastou de você foi então que em lugar do amor uma dor surgiu uma dor surgiu pra machucar o meu coração que sem pensar se afastou de você foi então que em lugar do amor uma dor surgiu uma dor surgiu pra machucar o meu coração que sem pensar se afastou de você maravilha que lindo lindo linda está no seu cd novo que maravilha eu vou lançar agora sexta-feira quer dizer eu já venho lançando há muito tempo sexta agora você vai cantar toda semana eu lanço ele só que dessa vez eu vou lançar verdadeiramente gostou dessa música linda muito linda é muito bonita realmente uma das músicas mais que eu já gravei em toda minha vida tá bom então prepara outra bem gostosa aí que eu vou falar agora do Santa Lúcia tudo bem que é o supermercado que está aí com essa super promoção super chance Santa Lúcia só no Santa Lúcia você tem essa chance de ganhar um carro zero quilômetros ou então não é três motos são três motos é uma super chance com certeza né no Santa Lúcia você compra olha a partir de trinta reais você recebe aquele cupom preenche não é coloca na urna ainda tem mais olha logo que você pega o cupom você pode fazer aquele raspar né participar do raspa raspa que tem também lá prêmios instantâneos são doze mil reais em prêmios instantâneos são vários prêmios de repente você pode já tá ganhando prêmios instantâneos na sua compra né e depois você preenche coloca na urna e aguarda chegar dia 31 é só rezar pro seu anjo da guarda né pro seu santo protetor te dá sorte né te dá sorte pra você ganhar essa moto ou esse carro aí no sorteio do Santa Lúcia Santa Lúcia tem sempre um no seu caminho você encontra o Santa Lúcia no bairro do trem tem o Santa Lúcia também no bairro Santa Rita Santa Lúcia que fica na BR 156 na zona norte de Macapá e o Santa Lúcia aqui no bairro Novo Buritizal na zona sul de Macapá bem moderno bem confortável né lindo, lindo mesmo então escolha o que fica mais próximo da sua casa e faça uma visita no Santa Lúcia eu só compro lá viu olha só vamos ver o BT aí do supermercado Santa Lúcia tente um pouco e responda você prefere ganhar um carro zero três motos ou vários prêmios surpresas então dê uma oportunidade pra sua sorte participe da promoção Super Chances Santa Lúcia com apenas 30 reais em compras você já está concorrendo a um carro zero três motos e vários prêmios surpresas no raspa raspa sorteio dia 31 de dezembro promoção Super Chances Santa Lúcia aqui você tem mais chances de ganhar legal então já sabe no Santa Lúcia você tem muito mais chances de ganhar não é? tem gente na Lina vamos atender então mais uma ligação alô alô eu falo com quem? com a Isa Oi Isa tudo bom? tudo qual é seu bairro Isa? Novo Buritizal você já participou outras vezes? já já e você já sabe pra onde vai esse final de semana? já escolheu? não eu não vou sair esse final de semana esse final de semana você não vai sair final de semana que passou você saiu? não não você é uma mulher caseira tô muito caseira tá certo nem pro cinema? não porque eu vou viajar hoje à noite aí não vai dar ah tudo bem então você ligou pra saber teu signo é eu quero saber meu signo e participar pra ver se eu ganho um CD ah você quer ganhar um CD eu tenho aqui o CD da Banda Calypso e também Banda Tá Na Cara e Bruno e Trio tá? eu quero do Bruno e Trio do Bruno e Trio não é? e qual é teu signo? Aquário signo de aquário vamos ver como é que tá o signo de aquário você sabe qual é o seu anjo? não seu anjo protetor não? não e você sabe quem é o seu santo protetor? também não também não? então você vai saber agora tá bom? vamos ver aí Eniellen aquário aquário também é o meu signo né? vamos ver astral 10 para correr atrás dos seus sonhos um passeio pode colocá-la cara a cara com alguém especial cor para hoje azul claro e o anjo da guarda Uriel e o santo protetor São Paulo e a vela que você pode acender para agradar o seu santo é a cor branca tá vendo aí? qual é o santo protetor de vocês meninas? Uriel Uriel é o anjo né? o santo santo protetor São Paulo São Paulo olha tem São Pedro, São Paulo, São João né? então São Paulo é o santo protetor de vocês e acho que essa viagem aí viu que você tá dizendo que vai fazer vai te botar cara a cara com alguém pois é né? do bem né? e agora? você quer participar para ganhar o CD do Bruno e Trio? isso vamos lá fazer uma pergunta para você então sem ajuda tá? tá bom vamos lá todo mundo quer esse CD por isso mesmo Rafa te comporta aí não tem ajuda porque esse CD todo mundo quer tá? se ela não ganhar vem outro para ganhar não é? taísa a pergunta é o seguinte o que é funério? o que é funério? funério? letra A é o que inspira grande alegria? letra B C é alguma coisa que dá muita tristeza? letra C e letra C funério é alguma coisa que produz um barulho intenso? qual a resposta exata Isa? ai meu Deus ta fácil Isa? por favor hein? ai eu acho que é letra A não sei não você acha que é a letra A? eu acho vamos lá vamos lá Cris qual é a resposta exata? que dá muita tristeza Isa eu falei funério não é de funeral? funério já vim dizendo que dá tristeza quando uma pessoa morre não dá tristeza o funeral da pessoa lá né? isso então eu falei pra você presta atenção que ta fácil 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 ai que pelinha fiquei triste agora ta bom fica uma próxima vez ta minha linda? ta bom beijo ta tchau olha mensagem chegando o Mauro Cota já preparou a outra música já né? olha só Janete você está muito bonita eu sou fã do Mauro Cota e gostaria muito de ganhar um CD dele leia o signo de câncer assina Graça Learte sexta-feira lá na saudosa eu dou pra ela sexta-feira na saudosa Maloca Graça tá bom Graça Learte? ele vai te dar lá na saudosa sexta-feira você pode ir lá tá? o signo de câncer pra Graça Learte o signo o anjo da guarda dela né? também o santo protetor e a cor da vela que ela pode acender pra fazer o pedido que ela quiser vamos lá Eniela hein por favor pois é o signo de câncer será mais fácil colocar suas tarefas em dias inspiração e cumplicidade no romance e a cor pra hoje amarelo o anjo da guarda Gabriel e o seu santo protetor Nossa Senhora do Carmo e a vela que você pode acender para agradar o seu santo é de cor amarela nossa que legal hein? e olha a Nossa Senhora do Carmo é uma santa assim muito milagrosa mesmo a minha madrinha ela quando era viva ela só fazia pedido pra Nossa Senhora do Carmo sabia? agora olha a outra mensagem diz assim Oi Janete seu programa é demais gosto muito né? e gosto também de todos os cantores mas eu gostaria Janete de rever no seu programa motoqueiro da saudade ele canta muito e além disso ele é um gato assina Gabriela ok Gabriela a gente vai entrar em contato com ele tá bom minha linda? e aqui hoje Janete o seu programa está demais hein? por favor manda um beijo para o meu namorado Natan quem assina é a Layla beijo para todos aí no seu programa então beijo para você Layla aqui mais outra mensagem diz assim Janete hoje eu estou muito triste Janete e só você para alegrar a minha tarde assina Soraya Soraya você está triste tristinha por que? vamos ficar alegre aí né? não tem motivo para você estar triste porque esse programa é para alegrar todos né? é só alegria aqui então vamos levantar esse astral né? e vamos aí daquele sorriso que vale a pena sorrir bom aqui Janete diga para o Emerson que um dia ele vai ser meu de qualquer jeito assina alguém da cuba de asfalto rapaz Emerson te cuida porque olha ela está dizendo que você vai ser dela de qualquer jeito né? Janete quero saber como é o Leonino como o Leonino beija ai como é que o Leonino beija todo mundo quer saber? olha o Leonino é o seguinte o Leonino ele é fogoso ele beija com capricho só para mostrar o seu desempenho ele faz questão de mostrar no primeiro beijo que ele entendeu? é bem fogoso mesmo então ele capricha para mostrar o seu desempenho no primeiro beijo esse ai é o perfil do Leonino tá bom? então de peixe daqui a pouquinho eu te digo fica na vontade boa tarde Janete olha vi duas estrelas no céu aliás ai vi duas estrelas no seu programa né? vocês são assistentes vocês são poderosas beijos assina Jean do Pacoval obrigada Jean beijo também para você tá bom? obrigada ai pelas estrelas né? Eniele muito obrigada olá Janete manda um alô para o Carlos Gabriel no bairro Perpétuo Socorro então alô alô Carlos Gabriel beijo para você tá? e aqui oi Janete você é linda demais eu queria que você mandasse beijo para a Vânia também para a Ivone a minha tia gostosa Irene também para a Bia e os meus primos e minha mãe Nazaré nós te amamos assina Gabi tá bom? beijo Gabi para você também né? Janete sou sua fã você é linda demais manda um beijo para o meu filho Kevison de dois aninhos e eu gostaria de ganhar ingresso para a Beat Country Club beijos e obrigada assina Keliane Learte poxa Keliane eu só posso dar cortesia para quem participa ao vivo tá bom? tem alguém na linha Rick? deixa eu atender uma ligação que o Mauro Cota já vai cantar né? alô? alô? eu falo com quem? com a Neide Neide? aham tá triste? não não? não qual é seu bairro? Congóis bairro do Congóis? aham e escuta aí já escolheu para onde você vai esse final de semana? já para onde? para Beat Country Beat Country Club no domingo ver a banda Fruto Sensual não é? aham já tem sua cortesia? já já não é? e você ligou quer saber teu signo ou quer só participar da brincadeira? eu quero os dois os dois qual é teu signo? Libra Libra o mesmo do meu e escuta aí você já sabe qual é o anjo protetor e o santo protetor? eu tô esquecida mas acho que é o Oriel é? e a cor da vela que você tem que acender você já sabe também? não para fazer pedido? não? então vamos ver agora qual é a NL? o signo de Libra? pois é Janete hoje o signo de Libra tá bom hein? dia show para investir no seu poder de sedução na paquera opa seu carisma vai chamar a atenção dos gatos opa a cor para hoje tons escuros o anjo da guarda Anael santo protetor São Bartolomeu e a vela azul Anael São Bartolomeu e vela azul para fazer pedido tá bom? tá e você quer ganhar o que do programa? CD Bruno e Trio CD do Bruno e Trio tá aqui ele me olhando aqui todo mundo quer esse gatinho não é? aham então vamos lá vou fazer a pergunta para você valendo o CD do Bruno e Trio a pergunta diz o seguinte o que é ojival? letra A ojival Janete é algo que tem uma forma de projétil letra B ojival significa algo arredondado e letra C ojival significa algo quase quadrado qual a resposta exata? eu acho que é A letra A algo que tem forma de projétil é? eu acho que você até vai acertar ojival né? é hoje hoje né? vamos ver então Cris qual a resposta? tolom vou ceder a danada olha poxa tanto que eu queria te ceder viu só parabéns minha linda obrigada aí tá bom tchau vamos lá Mauro Cota vamos cantar? vamos lá vamos cantar? tá discutindo a camisa mais um sucesso do Mauro Cota não é? esse sucesso que você vai cantar agora tem também no seu CD tem 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 novo CD tem então vamos lá bora né me acorda me sacode deve estar tendo um pesadelo e daqueles dos piores por favor me façam crer não pode ser verdade ela não foi embora espero tudo desta vida mas não estou preparado pra viver sem ela é tudo tão fatal tão mal tão desigual muito embora seja um sonho essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei e outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei porque guardei e acumulei e o tanto que eu lhe dei e quando transbordando ansiedade mergulhando na saudade fiz de conta que te via e te abraçava e te queria e que aos poucos te perdi eu não queria te perder sonhando sonhando vendo as coisas divididas me agarrando a salva-me das fins de conta que segui atravessando a calmaria tempestades eu vencia pra esse amor sobreviver tua sombra passeando pela minha escuridão eu deitado te esperando solução da minha solidão querendo em vão teu coração que já não tenho a mão e quando as minhas mãos em meus apelos procuravam teus cabelos não achavam, não amavam e se afogavam em pesadelos te acenando, te chamando e te querendo completar sonhando sonhando noite adentro tão perdido tendo tudo dividido tudo se desmoronando como um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais voar me acorda, me sacode me consola em teu calor diz que a solidão não pode impedir jamais o nosso amor devia ser acontecer de nos fazer viver não, até que não porque essas emoções do amor é que faz a gente sobreviver mesmo com certeza né as vezes a gente pensa que a saudade vem pra machucar mas aí não vem que é pra gente descobrir o quanto a gente ama aquela pessoa e nos instrui mais ainda a nos reconstruir com certeza por isso que eu vou falar de coisa gostosa agora assim como a paixão assim como o amor também tem o achocolatado que é uma delícia chegou em Macapá e quem tem exclusividade total é a distribuidora Qualimax distribuidora Qualimax tem o melhor achocolatado em pó instantâneo é verdade meu preto é uma delícia tem um sabor radical você pode comprar pra família toda porque olha a família Qualimax cresceu né e agora sempre tá lançando sempre um produto novo no mercado e agora você já pode encontrar em todo supermercado em todas as mercearias minibox o novo achocolatado em pó Qualimax com sabor radical embalagem de 300 gramas o sachê né com embalagem bem jovial cores lindas cores assim chamativas mesmo né e o sabor é diferenciado viu sabor diferenciado é uma opção econômica né é uma opção econômica e com extrema qualidade a distribuidora Qualimax ela tem o produto certo pra você cliente certo também né você que é um cliente especial a distribuidora Qualimax sempre tem o produto também especial o achocolatado em pó Qualimax ele pode ser tomado sabe como gente no café da manhã ou mesmo pode ser tomado né na sobremesa feito aquele mousse ou então milkshake de chocolate que é uma delícia pode também deliciar no lanche da tarde como as crianças gostam né com pão quentinho ou com biscoito o importante é acompanhar o achocolatado em pó instantâneo da Qualimax olha só distribuidora Qualimax fica na rua Professor Tostes número 3414 no bairro do Buritizal agora anote o telefone olha só 3242 9093 esse é o número e tem mais ó nas embalagens todas as embalagens vem assim no verso como você deve usar o produto é vem ensinando né tem receitas aí irresistíveis pra você aprender como fazer delícias com o novo achocolatado Qualimax tá bom falei pra vocês do produto de máxima qualidade é mais um lançamento da Qualimax tá bom obrigada aí NL maravilha né vamos fazer o seguinte vamos atender mais uma ligação né e já já o Mauro Cota vai cantar e a gente vai pro intervalo comercial Alô Alô eu falo com quem? A Elane Oi Elane qual é seu bairro? Jardim Marcos Zero Jardim Marcos Zero Elane você também quer saber o seu anjo da guarda o seu santo protetor o seu signo é isso? É meu signo Seu signo né e você já sabe qual é o seu santo protetor? Não Nem seu anjo? Não Nada Tá bom então vamos lá qual é teu signo? Sagittário Sagittário Então NL a gente vai falar pra Elane né o que que tá dizendo aí pra hoje pro signo de Sagittário e já aproveita pra ela né saber também o seu santo protetor e o seu anjo protetor e a cor da vela Elane que você pode acender pro seu santo e pedir o que você quiser Tá bom? Fazer aquele pedido bem especial Vamos ver aí NL com você Pois é pra você que é do signo de Sagittário A lua vai realçar sua simpatia As amizades ganharão mais importância Haverá sintonia com a sua cara com a sua cara metade A cor pra hoje preto Anjo da guarda Saquiel O santo protetor Santa Bárbara e a vela pra você acender pra agradar o seu santo é a vela azul Que legal hein Santa Bárbara aí viu a sua santa protetora né Forte Guerreira Viu? Tudo de bom Elane você também quer participar da brincadeira? Quero sim Quer valendo cortesias? Cortesias Você quer ir pra onde? Beat Country Club Domingo tem Banda Fruto Sensual Saudosa Maloca tem 5 cantores Tá? Tá Temos também aqui pro cinema para o Planetário Banda Fruto Sensual e do cinema Quero pro cinema Você quer ir pro cinema Qual é o filme que você quer assistir Elane? É, putz A coisa tá feia A coisa tá feia Tá bom Levar meu filhinho que tem 2 anos Ah, tudo bem Então eu não vou nem fazer pergunta pra você Eu vou te dar logo a cortesia, tá? Tá Então beijo pra você Pode vir buscar 2 cortesias pra você Obrigada, Ernesto Serenida Manda um beijo pra minha cunhada que ela não perde um programa teu a Simone Cata Simone Beijinho Simone Obrigada, Elane Obrigada Tchau Tchau Mauro Cota Vamos cantar, não é? Olha Tchau 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 Tchau